Segundo a Santa Casa, outros 17 pacientes foram contaminados, mas já retornaram ao hospital para continuar o tratamento. Os casos e os óbitos ocorreram no mês de abril. Após o surto, todos os pacientes foram vacinados para que evitem assim novas contaminações. Ainda segundo o hospital, os pacientes imunizados não precisarão tanto de outros recursos como UTI e serem entubados. Em relação ao período de surto, a Santa Casa informou que colocou o turno de segunda, quarta e sexta para a hemodiálise à noite. Sobre a vacinação, as recomendações foram passadas pelo Ministério da Saúde.